Meu amigo, os moradores lá da Rua 23, no bairro do Japim, zona sul da capital amazonense, estavam dormindo na madrugada desta última terça-feira, quando a luz foi embora, bateu aquele calor, e alguns colocaram a cabeça ali pra fora da janela pra ver o que tinha acontecido, se era só ali que estava faltando energia. Foi o momento que eles viram três ventecapos roubando os fios da rua, por isso o motivo da queda de energia. Rapidamente eles ligaram para a polícia, que foi até o local. Quando chegaram, os três começaram a correr. Mais um ficou pra trás, foi o Wendel Leal Nogueira, de apenas 22 anos de idade, ladrão de fio, possivelmente aí para vender o cobre e usar drones. Os policiais o levaram para uma delegacia aqui da capital amazonense e lá viram que ele já tem passagem pela polícia, pelo crime, tráfico de drogas. Ele cansou de vender drogas e foi roubar fio. Dois crimes agora na ficha desse ventecapito que vai ficar à disposição da justiça.